Floquinho Araújo, você aceita Nastya Araújo como sua legítima esposa? Nastya Araújo, você aceita o Floquinho Araújo como seu legítimo esposo? Não! Oi pessoal! Uau, pegamos no Fraga os dois conversando ali, ó. Gente, olha só que coisa boa. Floquinho, tá aqui. Cadê o Floquinho? A chama? Olha aqui. Ó, Floquinho, isso aqui é. Floquinho, pessoal. Pega ele aí, Sara, pra mostrar. Ó, eles brincando, ó. Ó, olha. Vai, Sara, pega o Floquinho aí. Olha o papai. O papai ficou parado assim, ó. Cadê? Gente, o Floquinho tá tão grande. E com a Nastya. Puxa, pega a raça, pega o Floquinho, segurando. Pessoal, hoje a gente vai, compramos Fantasinhas de São João pra os nossos pets. E vamos colocar pra ver como é que eles ficam. Ó, já fica muito fofinho, não vai? Eu acho que sim. Vamos fazer um desfile, né? Mas será que a gente vai conseguir fazer o desfile? Deixa um like, se inscreve no canal. Deixa aqui o like. Então, bora lá. Pega aí, Floquinho, pra mostrar aqui pro pessoal. Floco. Gente, o Floquinho tá tão grandão. Olha só, gente. Olha, mostra o rosto. Esse aqui é o Floquinho, que fica com a vovó, né? Floquinho. Olha como ele é grandão. Ele tá de fralda, né? Pra não... Olha, é xixi. Vai fazer com o pé na casa. E xixi. Aí, ó, a gente comprou a roupinha pra ele. Né? Vamos botar a roupinha nele. Nossa, eu gravo. Como será que ele vai ficar, gente? Deixa eu ver. Deixa eu colocar aqui. E aqui é da Nátia, ó. Vamos lá. Então, ó, ele vai usar essa... É uma... Não, é uma... É um babadolzinho. É. É, né? É isso aqui. Com um chapéuzinho. Uhul. Gente, olha que lindo. Ele tem um chapéuzinho. E foi bem conta, gente. Esse... Essas roupinhas que eu comprei. Ó, a gente bota... Aqui nele, ó. Meu Deus, tu vai deixar? Agora, vai. Olha, rapaz. Gente, ele... Ele já é grande. Olha, olha que lindo, gente. E esse aqui é o chapéuzinho. Olha lá, vai pro pessoal. Oi. Gente, esse aqui é o chapéuzinho da Nátia. Daqui a pouco a gente vai vestir ela. Vamos ver como é que o Floquinha ficou. O Matutinho. O Matutinho. Vai dançar com a Adriana. Vovinha. Vovinha. Vai dançar com a Adriana, senhor. Galinha. Ele tá muito bom. Ó, ele deixou, gente. É bem interessante. É, senhor. Que que ele foi... Será que o Vovu fica bonito? Cadê? Olha, gente. Olha como ficou lindo. Olha como ficou lindo, tá vendo? Figueira, as pastimãs. Agora eu vou pegar a Nátia. Vamos pegar a Nátia. Acho que Nátia... Deixa eu ver. Vamos acender as foguetas. Eita! Vamos acender as foguetas para comer mim. Hum, yummy. Aí vamos ver agora a Nátia. Que é a pequena. Gente, olha só. Amanhã a Nátia vai fazer um ano. Amanhã? Dia 17, né, Rafa? Não é depois do meu aniversário? Não, é dia 17. A gente vai ver que grava um vídeo comemorando o aninho da Nátia. Acho que vai ser para o meu canal. Ó, olha a dancinha dele. É a hora, Nátia, Nátia. É a hora, Nátia, Nátia, né? Tá com a... Tá com a... Meu Deus. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Que foi, Eloá? Vem gravar o vídeo. É, Eloá, tu derramou água. O celular da mamãe. Pega um pano, pega um pano, Sara. Pega um pano. Pega um pano. Pega. Eloá, tu derramou água. Parque, parque, parque. Parque, 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 parque. É, Eloá, tu derramou água. Tá pegando, ó. Tá pegando. Tá pegando, Saloná. Olha o seu acidente que ela fez. Ei, tá molhou tudo aqui. Passa o pano aqui logo, Sara. Ai, 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 ai. Eloá, que se viscou. Vai cair, vai cair. Eloá, que se viscou. Foi isso, Eloá. O vó? Ai, a gente, a minha avó aproveitando que eu cair. A vovó de... Você é a vovó, minha mãe, pessoal. Olha a princesinha. Oi, gente, eu vou ensinar uma coisa pra vocês. Olha como ela ficou linda, ó. Gente. Aqui é tamanho P e ali é... Ali é verde. É M. É M, né? Oi, gente. Vamos colocar o chapéuzinho aqui no meio. Igual de florzinho. Vamos ver como é que vai ficar nela. Gente, quer que eu ensine uma coisa? Ok. Eu vou ensinar a fazer um passo. Primeira coisa, eu boto um passo, depois eu boto outro passo, depois eu coloco outro passo, que é aqui da parte. Pronto. É isso? É. Tu vai ensinar o povo a dar um passo, amiga? Meu Deus. Oh. Ah, meu Deus. Ah, é uma tutinha, hein? Uma tutinha. Ai, meu Deus. Ah, minha tutinha. Um chão. Um chão. Um chão. Um chão. Um chão. Um chão, tutinho, gente. Olha. Vamos casar os dois? Ah, já quer tirar os dois. Ah. Floquinho. Floquinho Araújo, você aceita Nasta e Araújo como sua legítima esposa? Não. Tira a ver. Sim. Nasce Araújo, você aceita o Floquinho Araújo como seu legítimo esposo? Não. Nasce Araújo, nasce Araújo. Não. Um beijinho. Ah. Fica. Ah. Ei, olha a Nasta. Não, Nasta. Tá doida a cachorra. E a Nasta só tomou o peito. Oi? Foi. Foi. Esqueceu. Meu Deus. Isso. É. Cozado. Ai, tchau. Tchau. Gente, a gente tá aqui só tirinho. É. Tchau. 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 Olha, eles dão um beijinho aí, gente. Tchau. 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 Vamos ver o que eles vão fazer quando for pro chão. Vai. Tchau. 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 Vou balançando a cabeça. A ó. Floquinha já... Eita, a Floquinha tá se alisando. Tá boa. O que eu sei lá? Que fico fica a doido, foi? Me psychou? A me... Bota ele no chão. Uma tá ali se esfregando. O outro se esfregando, a outro se esfregando. Que viagem é essa, né? É. Vai. Vai, vai. Ele vai ajudar. É que vai lá. Tere, Simba! Não sai, não sai. Ela não era o... Ô, como ela já tá fazendo, Rafa, ela pegou... Ô, ô, cobriu a cara dela, olha. Ô, merda! Ela tá tirando já. Eu tô... Tira de mim, pai. Tira de mim, pai. Por favor. Olha a guerra. Solta ela, solta ela. Solta ela, essa hora, pra ver, vai. Eita, o Floquim tá se alisando. Chega, Floquim. Que imunlinga é esse? Por que vocês são assim? Ela tá de boa, não é, pessoal? Não é. Oxe, céu! Não dá certo, né, meninas? Vai, vai. Ela fica feita uma mocinha. Eita, meu Deus. Eu conheço esse cabelo, meu Deus, meu Deus. E o Floquim tá aqui, ó. Ó, como ele ficou. Aqui. Oxi. Aqui, ó, Flox. Uau! Ai, gente. Ai, gente, que combina com ela. Pessoal, qual look vocês mais gostaram? O de Nástia ou o de Floquim? De Floquim. De Floquim. Da Nátia, da Nátia. Comenta aqui embaixo que a gente quer saber, tá bom? Então, e aí, pessoal? Vocês gostaram desse vídeo? Se gostaram... Ai, tá bem lá. Dê um like, dê um like, dê um like. E se inscreve no canal. Se inscreve. Gente, se inscreve. Vai lá pro meu canal que lá tem um vídeo de fidget toys. E aí, gente.